E aí meu amigo, você que é motoboy, você que não é, e você que tá querendo entrar nesse ramo de motoboy Ou até você mesmo que Abriu o vídeo por causa do título do vídeo Até porque você está interessado no assunto Então, após a vinheta Acompanhe o assunto, que esse vídeo aqui Você vai aprender como ganhar dinheiro com a sua moto Então, solta a vinheta, editor E aí, população do Youtube, tudo bem com vocês? Espero que sim Diretamente de Fortaleza, você é Alex2501 Dando dicas aí de como ganhar dinheiro com a sua moto Bem, vou direto ao ponto Se você tá desempregado Mas você tem uma moto E Tem que ter habilitação Tem alguns que trabalham aqui em Fortaleza sem habilitação Mas eu não recomendo Logo de cara, eu não recomendo você trabalhar sem habilitação Porque a cidade tá cheia de blitz Cheia, cheia, cheia Então não compensa Não compensa você É uma roleta russa, né? Pode ser que hoje você ganhe dinheiro E pode ser que a minha você perda Então, você vai perder sua moto Então, logo de cara Sem habilitação, não trabalha de motoboy Então, muito bem Se você está desempregado Tem uma moto Tem saúde Tem disposição pra trabalhar de motoboy Primeiramente, antes de tudo Antes de você ter uma moto Habilitação, você tem que ter disposição pra trabalhar de motoboy Então, muito bem Se você está desempregado Porra, Alex, eu tô desempregado Mas eu quero entrar nesse teu ramo aí Como é que eu faço? Primeiro de tudo Moto e habilitação, beleza Você tem esse item aí Show Então, bora lá Como é que eu começo, Alex? Beleza Você É... Assim, eu não trabalho na minha área Na minha área, onde eu digo Onde eu moro Por quê? A arredondeza é muito perigosa E, consequentemente Eu iria entregar em cantos perigosos Eu já trabalhei por aqui Não gostei Então, eu prefiro sempre o quê? Ir pro rumo do centro Montese Aldeota Benfica Essas áreas mais assim Mas, área nobre mesmo A área de rico Porque, consequentemente Você vai ganhar mais Então, como você vai ganhar dinheiro com essa moto? Você vai Nas pizzarias do seu bairro Ou nos restaurantes Onde você vê que ali tem entrega E você vai chegar Se for de dia Você dá um bom dia Se for de noite Você dá uma boa noite Opa Boa noite Eu gostaria de saber Se você está precisando de entregador Pronto Move o Maria Preá Aí ele fala Rapaz, eu estou Você tem experiência? Se você nunca entregou Não fala que você tem experiência, não Você fala assim Olha, eu vou ser bem sincero Eu nunca trabalhei nesse ramo Mas eu estou em disposição Para aprender Em novas áreas Se você quiser me dar Esse voto de confiança Eu lhe agradeço muito Pronto Morreu Maria Preá Ali você já vai estar passando Para a pessoa Que você é um cara profissional E não é um cara mentiroso Agora Tem a segunda resposta Você vai chegar e falar Opa Boa noite Eu gostaria de saber Se tem vaga para entregador Aí a pessoa pode falar Olha No momento Nós não temos vaga Mas se você quiser deixar o contato Então Essa é uma dica Que eu vou dar para vocês Se você não tem um cartãozinho de visita Faça Eu tenho Eu vou deixar a arte No meu cartãozinho aqui Do lado esquerdo do vídeo Se alguém quiser pegar a minha arte Mudar só o nome E o contato Fique à vontade Então Você vai fazer a sua arte Porque Isso dá um ar de mais profissionalismo Você vai chegar na pizzaria E vai perguntar Opa Boa noite Gostaria de saber se você está Prestando de entregador Aí ele vai falar Isso é mais para quem já é do ramo mesmo Para quem já tem pelo menos 3 meses Que já sabe uma noção De como é De como usar uma maquineta De como funcionam as entregas Está entendendo? Isso já é para quem mais tem uma noçãozinha mesmo Esse negócio do cartãozinho Que é o cartão de visita O nome Aí beleza Você faz Aí você chega no estabelecimento Opa Boa noite Gostaria de saber Se tem vaga para entregador Opa Nós temos Beleza Posso começar quando? Opa Não temos Aí Posso deixar meu cartãozinho de visita aqui Pronto Está ali Já vai Cativar a pessoa Você tem que ser educado E antes de tudo Vai arrumado Se você não tem uma roupa tão boa Porque hoje em dia está A crise muito grande Não precisa ser uma roupa muito boa não Sendo uma roupazinha Bem alinhada Lavadinha e tal Vai cheirosinho Tente cheirosinho Pelo menos um sabonetezinho Acho que você tem dinheiro para comprar Aí chega Seja educado Primeiramente seja educado Tente falar sempre olhando no olho da pessoa Porque isso passa confiança E é simples Aí a pessoa vai falar Não Nós não temos Vaga Mas se você quiser deixar seu contato aí Aí você vai falar Opa Aqui meu cartãozinho de visita Quando aparecer alguma vaga aí Pode me chamar Que eu estou A inteira disposição Pronto Morreu Maria Preá Você vai começar a trabalhar Consequentemente Vai começar a ganhar dinheiro Com a sua moto E É isso o vídeo de hoje Espero ter ajudado Quem chegou até aqui Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal Quem não for inscrito Valeu Fui Fui Like, like Like, like